Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um dos vídeos melhores de se fazer, porque é notícia muito boa. Acabou de ser noticiado oficialmente pelo Palmeiras que Dudu e Pedrão estarão à disposição já. O Palmeiras venceu uma liminar, entrou em uma liminar junto à FIFA para a liberação direta do jogador Dudu e do zagueiro Pedrão, que voltaram de empréstimo do exterior e estavam meio que na cláusula de empréstimo comum. E o Palmeiras alegou que, por conta da pandemia, foi muito prejudicado, assim como diversos outros clubes. E como a FIFA tem aberto muitas exceções, até como a substituição que passou de três substituições para cinco, teve o caso de lesão na cabeça que abre mais uma, mais duas, mais quantas substituições for necessária. A FIFA, então, autorizou, segundo o perfil oficial do Palmeiras, a volta imediata de Dudu e Pedrão, Dudu principalmente. Ele está de volta, ele vai poder voltar a jogar imediatamente. A princípio, a gente só teria a volta dele a partir do dia 1º de agosto, sofreríamos aí um mês, mas agora não. Pode comemorar, torcedor. O Palmeiras vai ter Dudu de volta a partir de agora. Não sei quando ele já vai sair jogando, porque ele ficou um tempo parado de férias, então tem que pegar um ritmo aí, mas creio que em uma semana, em meia, no máximo, ele já esteja de volta. Plantão urgente do Aqui é Palmeiras, uma informação aí que o Palmeiras já oficializou. E eu queria parabenizar o André Sica, que é responsável pelo direito do Palmeiras, ali é o advogado do clube, que tem sempre conseguido muitas coisas. Eu estou para dizer que o André Sica é o melhor ou mais competente profissional da sociedade esportiva Palmeiras. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Palmeiras valorize esse profissional, porque ele é muito diferenciado, ele é muito bom. E, pô, até brinquei ali, quem sabe se o André Sica não se especializasse também em diretor executivo, seria uma boa ali para o lugar do Barros, não seria não? Então, André Sica, parabéns, parabéns à diretoria. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia muito. Foi uma ótima atitude, o Palmeiras é pioneiro, foi o primeiro a conseguir essa ação junto à FIFA. Dudu está de volta. Excelente notícia, desculpa o cenário, o horário de almoço. Então, estou na correria aqui para trazer essa informação para vocês. Um grande abraço, família. Não esquece, deixa o like e se inscreva para fortalecer.